Oi, eu sou o Aron Tura e esse é o Giro TV Foco, e agora eu vou contar as notícias mais bombásticas do nosso site. A gente começa hoje falando da cantora Simária, que faz dupla com Simone. A gente sabe que a festa dela foi um verdadeiro estouro, contou com muitos famosos, ela comemorou 37 anos, mas agora, vídeos circulando aí na internet têm chamado a atenção. Isso porque a cantora Simária andou aparecendo na festa dela sem calcinha, aparentemente. Ela estava com uma roupa bastante curta e em determinado momento lá da festança toda, ela deu uma mexida na roupa e acabou aparecendo as partes íntimas da cantora. Muita gente saiu para criticar a Simária, falou que ela queria aparecer, mas a Simária resolveu se pronunciar. Ela disse que ela está com tudo em cima, que ela tem que mostrar mesmo que aquele dia era o dia dela. Ou seja, se ela não ficou com vergonha, quem somos nós para ficarmos no lugar dela, não é mesmo? Bom, e o Giro TV Foco agora fala de uma polêmica das grandes, desenvolvendo a apresentadora do Fofocalizano do SBT, Lívia Andrade. A Lívia comemorou também, no mesmo dia da Simária, uma festa aí, que era uma festa de aniversário, e uma festa junina também. O fato é que essa festa foi organizada naquele esquema de permuta que os artistas costumam fazer. Eles fazem aquelas publicações nas redes sociais e acabam ganhando tudo de graça. Mas parece que teve um desentendimento entre a Lívia e o organizador dessa festa. A Lívia parece que não gostou muito de algumas coisas, e um organizador também acabou perdendo a cabeça com ela. Em um vídeo que passou a ser divulgado na internet, é possível ver esse organizador dessa empresa que cuidou da festa da Lívia gritando com a apresentadora, que também não perdeu tempo e já se pronunciou. A Lívia Andrade disse que as coisas não são bem assim como estão sendo contadas e que ela sim aproveitou realmente a festa dela até as três e pouco da manhã. O que aconteceu de verdade nos bastidores, só eles vão saber. Bom, e o Giro TV Foco continua, porque agora a gente vai falar de uma história pra lá de curiosa. Você sabia que o Silvio Santos já teve uma esposa antes da Iris Abravanel? É isso mesmo. Num livro publicado pelo jornalista Maurício Steisser, é possível descobrir que o Silvio Santos foi casado até 1977 com uma pessoa de nome Cidinha. A Cidinha foi a primeira esposa do Silvio Santos, e ele considera a Cidinha como uma das maiores parceiras que ele teve. O Silvio Santos diz que um dos maiores arrependimentos da vida dele é o fato de ter escondido a Cidinha de todo mundo. Segundo o apresentador, na época o fato de mostrar pro público que ele era casado com uma mulher, ou enfim, casado, isso fazia com que as mulheres se afastassem dele, com que o público não quisesse mais acompanhar a carreira. O Silvio Santos diz nesse livro que esse foi o maior arrependimento da vida dele, que foi esconder essa esposa Cidinha, que morreu em 1977, vítima de câncer. E o Giro TV Foco fica por aqui. Se você quiser conferir essas e outras notícias, você pode acessar o nosso site, otvfoco.com.br. Todas as notícias que eu dei aqui estão com os links aqui embaixo do nosso vídeo, com mais detalhes. Você também pode deixar o seu like, só clicar aqui embaixo pra sinalizar que você gostou de assistir o nosso vídeo, tá bom? A gente volta numa próxima. Um beijo, tchau.